Salve amantes digitais ligados no canal Inverticard, eu sou Iraldo Barbosa e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E no vídeo de hoje é especialmente para você que quer conseguir um novo cartão de crédito, talvez o seu primeiro cartão de crédito Vim trazer informações importantíssimas para vocês, portanto peço para você permanecer neste vídeo até o final Porque Inverticard é isso, a gente sempre traz informações e dicas aqui para te ajudar a ter o seu primeiro ou até mesmo outro cartão de crédito Antes da gente iniciar o conteúdo deste vídeo, quero pedir para você fidelizar no like, se inscrever nesse canal Deixar o teu comentário e compartilhar esse vídeo naquele grupo que você participa e simbora Então pessoal, para você que está querendo aí o seu primeiro cartão, primeiro cartão de crédito ou quer ter mais cartões de crédito Saiba que neste vídeo vou trazer para vocês que o Banco Central, ele está anunciando novas regras que vão tornar mais fácil conseguir um novo cartão de crédito Então gente, permaneça neste vídeo até o final, se está certo, assista o vídeo todinho para você entender E como já é de praxe aqui, nessa bagaceira, nós vamos colocar na tela para você a informação, nós vamos ler juntos Para você não precisar ficar olhando para essa cara grande minha, então vamos lá O Banco Central anunciou que vai simplificar as regras para a contratação de cartões de crédito Tornando o processo menos burocrático e mais transparente Além disso, quem já tem um cartão e quiser solicitar o cancelamento vai ter mais facilidade Essas e outras mudanças foram divulgadas na resolução BCB nº 96 de 19 de maio de 2021 e entram em vigor em março de 2022 Tá certo? Então pessoal, o Banco Central está aprovando leis para simplificar o seu acesso a ser aprovado em cartões de crédito Isso aí tem como base aquela lei que vai fazer com que o dinheiro circule mais entre o povo Fazendo com que o governo lucre mais, que as instituições cresçam mais Isso daí faz com que o PIB, a nossa economia, ela dê uma melhorada ainda Que a gente sonha que ela melhore cada dia, dia após dia Mesmo estando no meio de uma pandemia, eu sou brasileiro e desejo que o meu país se dê bem em tudo Independente de quem esteja lá no poder, quem é que seja o presidente Eu sou brasileiro, eu estou aqui, a minha bandeira é a nação que eu moro, que eu pertenço Porque se ela estiver bem, a tendência também que eu vou estar bem vai ser muito grande, tá certo? Então ele aprovou medidas, que é a resolução BCB nº 96 de 19 de maio de 2021 Que vai entrar em vigor, já entrou em vigor em março de 2022 Deve ser por isso que algumas pessoas estão aí sendo aprovadas com mais facilidades em alguns cartões Nem todas, mas algumas pessoas, é claro que nem em todos os casos Tem casos que você não vai ser aprovado porque você fez por merecer Você não pagou sua dívida, aconteceu algum imprevisto, você ficou com o nome sujo Isso daí não tem lei que resolva não, é no caso você que tem que resolver primeiro, tá certo? Falando de pessoas que não tem problema nenhum no mercado para ter crédito e não conseguir Falando desse tipo de pessoas e também o BCB, o Banco Central, ele aprovou medidas para facilitar O nosso acesso ao cancelamento quando você quiser cancelar Aqueles bancos chatos que você liga lá e ele fica rodando lá naquele robô chato 24 horas E não te atende, isso daí tem que acabar É claro que nós estamos falando de Brasil, pessoal, tudo aqui no Brasil você sabe como é que é, né? Às vezes a lei ela só funciona para alguns, para outros ela não funciona Mas a gente espera que funcione para todo mundo Então vem facilidade pela frente, pelo menos a gente espera que venha, tá certo? Vamos falar sobre as novas regras para fazer cartões de crédito Solicitar um novo cartão de crédito pode ficar bem mais fácil O Bacen vai eliminar a listagem de documentação mínima exigida para o preenchimento de proposta Deixando a cargo de cada instituição financeira definir as informações necessárias Que podem variar de acordo com cada perfil de cliente A intenção é que sejam solicitados somente os dados imprescindíveis para o pedido do cartão Tornando o processo mais rápido e fácil Além disso, os contratos de uso deverão ser mais transparentes e obrigatoriamente Contém informações como regras básicas de utilização Medidas de segurança a serem adotadas na movimentação da conta E procedimentos a serem adotados em caso de perda, roubo ou furto E tarifas de uso Inclusive em cargos incidentes no caso de inadimplência Tá certo? Então tá aí os pontos aí em que eles vão melhorar muita coisa para a gente Que é diminuir, né pessoal? A burocracia quando você vai preencher uma proposta para solicitar um cartão de crédito Algumas instituições aí pedem muitas e muitas coisas Sendo que outros pedem aí o básico Endereço, renda, CPF, RG são os mais importantes Os contratos de uso do cartão também deverão indicar onde o usuário poderá acessar detalhes Sobre os programas de recompensas atrelados ao cartão Como regras de acúmulo e resgate e data de expiração A medida não surpreende, já que os clientes que deixam seus pontos vencerem Representam lucro para os bancos Só para ilustrar a matéria de setembro de 2020 da CNN Brasil Revelou que os brasileiros deixaram vencer 43,6 bilhões de pontos só em 2019 Certamente se mais pessoas tivessem mais conhecimento sobre os seus pontos Elas poderiam aproveitar benefícios como passagens aéreas, produtos ou serviços grátis Ou seja pessoal, a lei do Banco Central também quer fazer com que essas instituições que oferecem esses cartões E caso eles ofereçam um programa de pontos esses cartões Porque nem todos os cartões oferecem Mas se esses cartões oferecem esses programas de pontos Deixar bem claro para o cliente Para ele saber que ele tem direito a esses pontos Como algumas instituições mandam nas faturas a pontuação que você tem Porque em 2019 mais de 43,6 bilhões de pontos foram esquecidos por clientes E isso faz com que as instituições lucrem Porque esses pontos te dão direito a passagem, te dão direito a benefícios E se você utilizar esses pontos Você vai conseguir aí fazer, injetar mais valores na economia E quando você deixa esses pontos de lado Você não está nem aí ou desconhece a passagem desses pontos Fica para a instituição em si Então o Banco Central está com essa medida bacana aí Para fazer com que as instituições deixem mais claro Essa questão de pontuação, de programa de pontos Que muita gente tem e não sabe que tem Cancelar o cartão de crédito vai ficar mais fácil Quem já precisou cancelar um cartão de crédito Sabe que o processo pode ser quase uma prova de resistência Longas esperas, ouvindo musiquinha, sistema fora do ar Atendentes que querem nos convencer a não cancelar o produto E ligações que caem Ao serem colocadas em espera ou transferidos para outro setor Mas esses problemas vão acabar A nova resolução também Determina que os bancos e instituições financeiras garantam Que o cartão Que o cliente consiga solicitar O cancelamento do cartão através do mesmo canal Por onde ele foi contratado Desde que ele ainda esteja disponível Ou seja, se você solicitou o cartão pela internet E o site permanece ativo para receber novas propostas A empresa deverá também oferecer a opção de cancelar o cartão pelo site Adicionalmente, ao cancelar o cartão As condições de pagamento do saldo devedor residual Deverão permanecer as mesmas A instituição não poderá antecipar os valores em aberto Ou alterar seus vencimentos Salvo a pedido do cliente Tá certo pessoal? Então, essas resoluções vão nos ajudar bastante Até mesmo para cancelar aquele cartão que você não quer mais Irá tudo mais O que muda para quem já tem cartão de crédito? O que vai mudar? Nós vamos falar sobre isso também Quem já utiliza o cartão de crédito Vai perceber mudanças na fatura As empresas serão obrigadas a informar no documento O saldo total consolidado das obrigações contratadas Como empresas parceladas a vencer Tarifas e operações de crédito O envio poderá ser feito por meio físico ou digital A critério do cliente Outra novidade é com relação a mudança no limite de crédito A instituição financeira só poderá reduzir o limite de crédito do cliente Mediante aviso prévio de pelo menos 30 dias Salvo caso o perfil de risco do usuário deprecie Como queda no score de crédito Ou ter o nome negativado por outra empresa Ainda assim o cliente deverá ser avisado antes que a redução ocorra No caso de aumento de limite O banco só poderá fazê-lo em comum acordo e aceite do cliente Atualmente alguns bancos aumentam o limite de crédito do cliente Sem qualquer aviso mediante análise de crédito Já outros como o Santander oferecem um aumento através de canais de autoatendimento Que pode ser aceito ou não pelo cliente Tá certo pessoal? Então tá aí novas medidas aí da resolução 96 Feita pelo Banco Central Que começaram a volgar Mas ainda estão em período de teste Claro agora no mês de maio de 2021 E a gente espera a Nela que isso aí venha melhorar bastante para nós que somos clientes Tá certo? Então opções como pedir cartões Cancelar cartões Ser avisado quando você tem pontos lá na instituição Todas essas opções estarão mais claramente para mim e para ti que é cliente dessa instituição Independente de qual que seja a instituição a qual você é cliente Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa informação Porque na Investicard a gente sempre traz informações raríssimas Importantíssimas Sempre para deixar vocês a par de tudo que está por vir De novidades e informações muito bacanas Que a gente traz para vocês aqui totalmente de graça Esperando apenas uma inscrição, um like E se você puder deixar um comentário, uma sugestão de vídeo também É muito importante para a gente E te espero aqui no próximo vídeo Fui!